Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao seminário de junho da Dinâmica Retada. Hoje nós temos o prazer de trazer aqui o professor Daniel Ismania. Daniel é professor da USP São Carlos, professor titular lá do ICMC. É um importante pesquisador brasileiro da área de sistemas dinâmicos e teoria egórdica, com trabalhos principalmente em dinâmica unidimensional e renormalização. Daniel fez doutorado no IMPA, sob orientação do Wellington, de Melo. Tem publicações nos principais jornais da área de sistemas dinâmicos, com destaque a uma publicação no ano passado, 2020, e várias publicações destacadas. E é um prazer contar. Muito obrigado, Daniel, por ter aceito palestrar aqui na Dinâmica Retada. E hoje ele vai falar sobre somas de Birkhoff como distribuições. Então, a palavra é sua, Daniel. Obrigado, Ricardo, pela apresentação. Gostaria de agradecer a oportunidade. Sempre, eu gosto de dar palestra, na verdade. E essa é a terceira vez que eu falo sobre esse assunto. E dessa vez eu vou enfatizar um pouco mais a parte de teoria egórdica, que eu acho que é bastante forte na audiência. E se vocês tiverem alguma dúvida, mas eu não sei, eu fiz bastante slides, mas se não der tempo, não tem problema. Tem vários assuntos e tópicos. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me pergunte. A internet parece estar funcionando. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, avise. Esse é um trabalho em conjunto com o Odoaldo Ragazzo, no IMIUSP. Mas eu vou citar alguns resultados também com a Viviane Baladi e com a Amanda de Lima, que foi minha estudante de doutorado. Tá bom? Tá, então, os principais resultados estão disponíveis em dois pré-prints. que vocês podem achar no archives. O primeiro, esse aqui é o mais voltado para a teoria egórdica, propriamente dita. E esse aqui tem mais aplicações disso no estudo de deformações de sistemas dinâmicos. Bem, tem duas coisas no meu título, né? Distribuições e somas de Birkhoff. Então, primeiro, deixa eu só lembrar o que eu quero dizer por distribuições. Não é a definição tão usual assim, né? Mas a ideia é a mesma, né? Você pega uma variedade, que eu vou supor que é compacta, pode ser uma variedade com bordo, pode ser um intervalo, tipo intervalo 0,1 com o bordo, ou sei lá, uma variedade compacta, um toro, ou coisa assim, né? E aí você pode considerar as funções C infinito com valores reais, nesse negócio, com a topologia de Whitney C infinito, da Certo Usual, gerada pelas topologias CK. Então, você pega a união de todas essas, todos os abertos de todas essas topologias CK, para qualquer K natural, e pega a topologia gerada por isso. Isso é a topologia C infinito, tá? Então, se você tiver um funcional linear contínuo desse espaço vetorial aqui, né? Em R, você diz, a gente vai chamar isso de uma distribuição, tá certo? Então, a cada função C infinito, você vai atribuir um número, e se essa atribuição for linear e contínua, então a gente diz que isso é uma distribuição. Essa é a ideia das distribuições no sentido de Schwartz, tá? Na verdade, ele faz para R ou para RN, em geral, né? E as funções testes, essas aqui são chamadas de funções testes, né? Em geral, porque não é compacto, você tem algumas restrições, né? Por exemplo, em vez de pegar as funções C infinito, você pega as funções C infinito e suporte compacto, ou pega as funções C infinito que decaem para infinito mais rápido que qualquer inverso de polinômio, ou coisa assim, tá? Então, nesse caso, como uma variedade compacta, você não precisa fazer isso, né? Então, essa, esse é o sentido de distribuição, né? Eu queria explicar porque tem vários sentidos, assim, sei lá, em probabilidade, né? A gente usa a distribuição, às vezes, para uma outra coisa. Ok, então, isso é super útil, e na verdade, se você quiser estudar análise, né? Análise harmônica, ou PDIs, né? Equações diferenciais parciais, não dá para escapar do conceito de distribuição, tá? Isso foi desenvolvido pelo Schwartz, mas tem uma grande contribuição do Sobolev, também, né? Isso eu já ouvi falar dos espaços de Sobolev, por exemplo, tá? Então, deixa eu dar alguns exemplos rápidos, né? É bem simples, eu vou pegar o exemplo mais simples possível, que é um intervalo, né? E aí você pega uma função C infinito nesse intervalo. Por exemplo, se você associa cada F à integral dessa função de 0 até 1, então, isso é uma distribuição. Se você pega uma função Lebeck integrável e multiplica pela F e integra, né? Isso também define uma distribuição. E se você pega uma medida, pode ser uma medida singular, nesse intervalo, não precisa ser absolutamente contínua com respeito a Lebeck, e associa a integral, isso também é uma distribuição. Na verdade, todos esses exemplos são exemplos de distribuições que vêm de medidas, né? Então, aqui você pega a medida de Lebeck, aqui você pega a medida formada por G vezes a medida de Lebeck, com densidade G, que é uma medida absolutamente contínua, e aqui você pega uma medida qualquer e integra, né? Então, regular qualquer e você integra. Isso também é uma medida. Então, toda medida em 0,1 regular define uma distribuição usando essas expressões. Outro exemplo é você pegar a função dela de Dirac, você calcula a função F em meio. Isso também vem de uma medida, né? Na medida com peso 1 no ponto meio, né? Uma medida atômica. Mas, deixa eu enfatizar que existem muitas outras distribuições que não são medidas, né? Por exemplo, você pode pegar a F, como ela é sem infinito, você pode calcular a derivada num ponto, eu escolhi 0,1, e a terceira derivada em um outro ponto do intervalo 0,1. Isso te dá uma distribuição. Isso não é uma medida. Está certo? Note que isso não está definido a princípio, só definido para a função C3, ou sei lá, três vezes diferenciáveis, né? Mas não está definido por uma F contínua, por exemplo. Então, essa aqui, ela não vem de uma medida. Está certo? Essa aqui não vem de uma medida. Então, tem distribuições que são mais complicadas que medidas. Então, você pode pôr funções dentro desse espaço, isso que é legal de distribuições, você pode pôr todos esses objetos, funções, medidas, e coisas que nem são medidas no mesmo espaço. Está certo? E tem uma topologia lá e tudo mais. Tá? Super. O que isso tem a ver com o sistema dinâmico? O que acontece é que se o seu sistema dinâmico tem um decamento de correlações rápido o bastante, então você pode definir uma distribuição do ponto de vista dinamicamente definida. Como é que você faz isso? Vamos pegar um espaço de fase M qualquer, e vamos pegar uma probabilidade invariante, tá? Então, eu vou supor que a F está em L2, e G também está em L2, e eu vou supor que uma delas tem que ter média zero, tá? Senão, o que eu vou escrever aqui não vai fazer sentido, então eu vou supor que a F tem média zero. Então, a gente diz que a Mi é mixing, fortemente mixing, se esse limite aqui vai para zero. Tá certo? Isso é a mesma coisa, se você tirar essa hipótese aqui, isso é a mesma coisa que dizer que esse cara aqui, né, converge para a integral da F de Mi, vezes a integral da G de Mi, quer dizer, se você tirar essa hipótese aqui, né, mixing é equivalente a dizer essa coisa aqui, tá? Mas eu preferi escrever desse jeito. Então, se a média de uma delas for zero, isso vai para zero, tá certo? Então, obviamente, vocês sabem o que isso significa, significa que tem uma certa independência entre eventos distantes no tempo, né? Então, você diz que esse par, né, que essa medida é fortemente mixing, se isso acontece para qualquer função FG em L2, uma delas com média zero, tá bom? Então, bem, o que acontece, o que você pode se perguntar é a velocidade com que isso converge para zero, tá certo? Essa é uma pergunta que você pode se fazer, você pode se perguntar com que rapidez isso vai para zero. E em vários sistemas dinâmicos, esse decaimento é exponencial, né, para certas funções. Então, você diz que esse par tem decamento exponencial de correlações, se isso vai para zero super rápido, né, vai mais rápido que uma exponencial λ elevado a n, onde λ é menor do que 1, tá? E você tem, por exemplo, uma coisa um pouco mais fraca que isso, né, que é decamento polinomial, né, então você diz que isso tem um decamento polinomial, esse par, né, tem um decamento polinomial, se isso decai mais rápido que o inverso de um polinômico, como a certo grau de que aparece aqui, tá bom? Então, tipicamente, você não consegue esses decaimentos, mesmo se o sistema dinâmico é super bom, a noza fica expansor, alguma coisa super fantástica, você não consegue isso para toda a função fg que está em L2, não dá certo, não vai ser verdade, nem o decamento exponencial, nem o decamento polinomial. Então, geralmente, você tem que fazer algumas hipóteses adicionais, principalmente sobre a G, tá? Isso não é bem um teorema, é mais um meta-teorema, se você ver os resultados na literatura, você vê que você exige mais sobre a G do que sobre a F, né? Geralmente, as opções sobre, as hipóteses sobre a F, né, você, são hipóteses fracas, tipo, está em L1, em L2, ou em algum LP, né, algum P maior do que 1, e sobre a G, geralmente, você tem hipóteses mais fortes, se, por exemplo, a G é holder, ou a G tem variação limitada, ou pertence a algum espaço de suboleve maluco, tá? Então, por exemplo, em transformações expansoras do círculo, né, a situação mais simples possível, talvez, né, digamos, ser 1 mais alfa, né, então, se você pegar essa função aqui em L1, e essa função aqui em holder, né, você vai ter decamento exponencial de correlações, tá? com a média da F igual a 0, tá? Tá, por que que eu tô falando isso? Porque, nesses casos, na maioria dos casos que você vê na literatura, você obtém decamento de correlações com hipóteses muito fracas sobre a F, por exemplo, está em L infinito, e hipóteses, se você pegar uma hipótese bem forte sobre a G, tipo, a G é 100 infinito, então, esse breguedá vai convergir para 0, tá? Então, você tem decamento rápido, né, melhor que exponencial, desculpa, não melhor que exponencial, ou polinomial com um grau grande, tá certo? Isso certamente vale para nós, vip, e pisoais expand, maps, né, você consegue decamento exponencial, e para, por exemplo, quando você constrói torres de Yang, se você tiver algumas hipóteses, né, sobre a torre, você consegue um decamento polinomial, né, às vezes rápido, ou bastante. Tá? Eu não sou experto nisso, tem gente na audiência que sabe mais sobre isso, do que eu. Tá? Bem mais sobre isso, do que eu. Tá, então, por que que eu tô falando isso? Porque, se esse negócio cai rapidamente, né, imagina que cai exponencialmente, né, ou, é menor do que 1 sobre n elevado a 1 mais 1 epsilon, né, com epsilon positivo, se você tiver, isso que eu quero dizer, com decaimento rápido, né, então, essa série aqui converge, se você pegar uma G, que é 100 infinito, você pega uma G, que é 100 infinito, e calcula essa, essa integral aqui, ela cai tão rápido, que essa série converge. Então, se essa série convergir, isso define uma distribuição. Tá? Então, é, tudo bem? Então, é, eu posso associar esse sistema dinâmico e essa F que tá fixada, né, você fixou essa F, né, se observar aqui, e você pegou uma G, 100 infinito, e definiu, associou um número a ela, e é fácil ver que isso é linear, tá certo? E, na maior parte dos exemplos que eu listei, esse, bem, todos os exemplos que eu listei, esse negócio é contínuo, tá certo? Então, isso define um funcional linear de 100 infinito em R. Então, isso é uma distribuição. Então, é, sobre esse tipo de distribuição, né, que eu quero estudar. E por que que eu tô chamando isso de, isso é uma soma de Birkhoff, basicamente, né, porque, olha só, em vez de escrever assim, é mais conveniente escrever assim, é mais fácil escrever assim, né, eu ponho tudo junto, isso aqui é só uma coisa formal, tá, essa primeira aqui é só uma coisa formal, na verdade, como você calcula é assim. Mas, isso aqui, basicamente, você tá vendo a soma, isso é uma soma de Birkhoff, note que tá indo até infinito aqui, né, e você, a essa soma de Birkhoff, você associa uma distribuição, tá, então, você pode ver a soma de Birkhoff até infinito como uma distribuição. E a pergunta que a gente quer fazer é o quão regular é essa distribuição. Como eu disse, algumas distribuições podem ser funções, ou podem ser medidas. Então, você pode se perguntar, qual é a regularidade dessa distribuição, tá certo? Quanto mais regular, melhor. Tá? Alguma dúvida? Tá falando muito rápido? Já fui desconectado? Tá tranquilo, Daniel. Pode seguir o ritmo. Super. Então, vou tomar meu chá aqui. F, qual é? Eu esqueci. F, qual é a regularidade de F? A F, tipicamente, Catherine, é simplesmente L infinito, tá? Então, geralmente, a gente, a gente, típica, pra isso convergir, você não precisa assumir muita coisa sobre a F, tá? Inclusive, nessas situações, desculpa, Daniel, e sobre T, você não fixou T ainda, tá? Apenas assumindo que tem decaimento. T é um sistema dinâmico, né? Onde você tem decaimento rápido de correlações, tá? Com exponencial, ou talvez polinomial, mas com um expoente maior do que dois, maior do que um, tá? De tal forma que esse, essa coisa converja, você quer que isso converja absolutamente, essa sequência converja absolutamente, tá bom? Mais alguma dúvida? Daniel? Oi, pode perguntar. Pra você, sempre, quem vai ter a média zero aí é a G, não é isso? Não é, desculpa, é a F, tá? É a F. A UF tem média zero. Tá? Eu tô fixando a F, e aí eu posso pegar uma G, qual eu quiser, que esse pregui deve convergir, mesmo que a média não seja zero. Tá bom? Tá, obrigado. E outra coisa, eu tô falando que a Mi é a medida invariante, mas poderia ser a automedida, eu não quero entrar em detalhes, tá? Mas se você sabe o formalismo termo de ano, você pode pegar a automedida e fazer o mesmo tipo de coisa, tá? E vai convergir também, tá? Então, a pergunta é, ok, eu criei um objeto, isso é uma distribuição, e a pergunta é, isso é regular ou não? Tá? Eu vou dar uma aplicação, isso parece muito abstrato, eu vou dar duas aplicações disso pra vocês durante essa exposição, mas, por enquanto, é esse o objeto que eu tô interessado. Tá bom? Bem, em dimensão 1, você pode fazer uma coisa um pouquinho diferente. Digamos que você tenha decaimento exponencial de correlações pra funções de variação limitada, tá? Eu preciso assumir mais, tá? Eu preciso que, pra funções de variação limitada, tenha decaimento exponencial de correlações. Então, você pode definir a primitiva da distribuição, que é o seguinte, você pode calcular a distribuição na função característica do intervalo 0,1. Agora, eu tô no intervalo 0,1, tá? Em dimensão 1. Então, aí eu pego a função característica do intervalo que vai de 0 até x, tá certo? E aí, essa função aqui tem variação limitada, e você pode calcular, portanto, essa distribuição nesse caso, né? Essa distribuição tá definida no dual do BV, das funções de variação limitada. Então, isso define uma função, alfa de x. Então, isso é tipo a primitiva da função da distribuição, né? Tipo a integral da distribuição. E a pergunta que você pode fazer é quão regular é essa função, né? Então, tipo, se você quiser provar que uma certa função é C0, né? Basta provar que a primitiva dela, né? É C1, né? Então, se você quiser provar, sei lá, que a função, que a distribuição vem de uma função no Lipschitz, basta, sei lá, contínua, basta provar que a alfa é C1, tá certo? Então, por que que isso é legal? Porque as pessoas não gostam de distribuições, é uma coisa mais esotérica, isso aqui é uma coisa mais real, né? É uma função mesmo, né? E você pode trabalhar com a função em vez da distribuição, tá? Alguma dúvida sobre isso? Certo. Então, é isso, você pode se perguntar, alfa é holder? Por exemplo, se essa distribuição vem de uma medida, essa função tem variação limitada, certo? Na verdade, é C e somente C, tá? Tá? Então, super. Eu gostaria de dar uma aplicação disso, e isso tem uma aplicação num modelo muito simples, na verdade, foi o meu colaborador, o Clodo Alves, que teve essa ideia de ver essas coisas dessa forma, tá certo? Isso que motivou o nosso estudo. Que é o seguinte, pega um sistema dinâmico T, né? Essa reassegumento representa o espaço de fase, que é o M, e digamos que eu ponho uma distribuição de cargas no espaço de fase, tá? Então, é alguma coisa que pode ter sinal negativo ou positivo, tá certo? Sinal negativo ou positivo. E aí, isso aqui pode ser uma medida, tá? Ou com sinal, talvez, ou uma, se tiver positivo e negativo, vai ter que ser com sinal, ou uma distribuição. E você pode fazer o push forward dessa distribuição pelo sistema dinâmico, que é o que você aprendeu lá em teoria gótica mesmo. Então, isso é o push forward desse cara, né? Então, você empurra essa medida, ou essa distribuição pelo sistema dinâmico. Só que agora, eu vou fazer uma perturbação. Então, a ideia é a seguinte, o espaço de fase tá percolando carga, então, ele tem, ele tem uma certa carga inerente em cada posição. essa carga é dada por essa distribuição mu, tá? Então, quando você, você não tá simplesmente puxando a mi zero pro futuro, né? Fazendo push forward, você tá perturbando e tá adicionando carga ou tirando, né? Dependendo do sinal dessa mu aqui na posição que você tá. E aí, você repete o processo, tá certo? Então, isso é uma perturbação do push forward que a gente vê em teoria gótica, tá? E a questão é o que vai acontecer no futuro. você quer saber o que vai acontecer com essa distribuição de carga quando você vai pro futuro. Então, é isso, olha só, você itera esse processo e você quer saber o que vai acontecer quando você vai no futuro e o que vai acontecer quando você vai no passado. É bem simples. É claro que a resposta vai depender da regularidade dessas medidas, como a gente tá acostumado em teoria gótica, tá? Então, eu vou fazer uma situação bem simples aqui, que é fácil de ilustrar, né? Que é a transformação do gato de Arna que todo mundo conhece, né? Essa transformação aqui, eu não vou explicar, é uma transformação de anósforo, né? Que vem dessa matriz, se eu não me engano, né? Você faz agindo em R2, você toma o quociente por Z2 e obtém esse difeomorfismo sem finito do toro no toro. Isso é um difeomorfismo de anósforo, né? Talvez é o primeiro exemplo que todo mundo vê. E a medida de RAR é invariante, né? O quociente da medida de Lebeck, né? É invariante por esse sistema dinâmico. Na verdade, essa é ergódica, exponencialmente mixing, tudo que é de bom, tá certo? Então, nesse caso, se você pegar uma medida que tem densidade roa, eu vou pegar uma medida, essa é a medida de RAR, eu pego uma densidade qualquer. Isso te dá uma medida, né? Absolutamente contínua. Eu aplico o push-forward. Então, você pode ver que o push-forward é uma medida também absolutamente contínua. Então, é onde a densidade é simplesmente a densidade original composta com a inversa de T a menos 1, tá? Em outras palavras, eu estou dizendo que o operador de transferência, o operador de perrofrobênios é esse. Essa densidade leva da densidade composta com T a menos 1. É fácil de ver isso porque o jacobiano dessa coisa é 1, tá? O jacobiano dessa coisa é 1, a medida de Lebeck é invariante. Super. Então, vamos tentar estudar o nosso problema. Eu vou começar com a distribuição zero. Eu deixo carga zero em tudo. E eu escolho uma distribuição que está percolando no espaço de fase, né? Então, eu faço o push-forward e depois eu faço a perturbação por essa coisa aqui. É claro que quando eu faço isso, essa densidade, essa medida também é absolutamente contínua. tem uma certa densidade. E se você fizer uma conta muito simples, você vê que essa densidade é dada por essa soma de Birkhoff finita aqui. Então, você pega a densidade que está percolando no espaço de fase, tá certo? Esse cara aqui. E você simplesmente faz a soma de Birkhoff desse cara aqui, tá? Você pode iterar para trás também. Oi? Quem é R? R é uma densidade que você escolheu. Então, você tem um espaço de fase e você está distribuindo uma carga lá do jeito que você quiser, né? E isso é a R. Você escolheu a R. Você pode escolher qual você quiser. Tá? E aí, a ideia é você empurra para frente a R, aí perturba de novo com a R, você soma a R, empurra para frente, perturba com a R e assim por diante. Tá? Então, esse é o processo que você está fazendo. E você quer saber para onde vai a distribuição da carga. Tá? Dúvidas? Tá? Então, se eu tirar, se eu pegar esse cara igual a... A fórmula não tem o ρ0, não? Aí, não? É, o R está... o ρ0. O ρ0 é 0, né? O ρ0 é 0. Então, o ρ0 é 0. O ρ0 é 0. Então, você pode ter uma carga nula em todos os pontos. Aí, você aplica o ρ0, e vai dar nula em todos os pontos. E aí, você perturba com a R. Agora, você pega o resultado, aplica o ρ0 de novo e soma a R de novo e assim por diante. É uma perturbação do operador de ρ0, e assim por diante. É uma perturbação afim do operador de ρ0. Então, se você vê a densidade depois de N passos, vai dar essa soma de Birkhoff aqui. Você pode até iterar para trás, porque esse sistema é inversível, né? E você pode ver que a densidade se você iterar para trás é esse cara aqui. É uma soma de Birkhoff para T e outra é uma soma de Birkhoff para T a menos 1. Tá? Então, isso tudo são absolutamente contínuos. Você começou com medidas absolutamente contínuas e continuou com medidas absolutamente contínuas. Então, o que é... Não sei por que eu copiei isso aqui por algum motivo. Acho que é a mesma. Ah, sim. A fórmula, né? Eu não tirei a fórmula. Note que se você escrever isso em termos do operador do Birkhoff-Bênios, vai dar essa fórmula aqui. Então, essa é a relação entre as densidades e é por isso que eu consigo essa fórmula que eu obtive aqui. É bem fácil de deduzir, na verdade. Tá? Então, é... Oi? Daniel? O ρ-n é realmente negativo da soma? É, tem um menos aqui na frente, sim, Ketner. Tem um menos aqui na frente. Tá? Nós note que... Então, são... Note que é diferente porque aqui você está iterando T e aqui você está iterando T a menos 1. Tá? Então, são medidas com sinal? São medidas com sinal. Note que... Essa é uma boa pergunta, né? Se esse cara fosse uma medida mesmo, uma probabilidade, por exemplo, você está somando uma unidade de massa em cada passo. Então, isso vai divergir. Certo? Então, isso só é interessante quando a média da carga é zero. Porque se a média da carga for diferente de zero, ou vai para mais infinito a carga total ou vai para menos infinito. Então, eu acho que esses dois casos não seriam muito interessantes. O caso interessante é quando a carga é zero. Tá? Isso vem daquela hipótese que a gente estava falando da distribuição. Lembra? F tinha que ter média zero. Tá? Então, é isso. Então, a pergunta é o que vai acontecer com esses rho n quando eu mando o n para infinito. Tá? Então, essa é a pergunta. O que acontece com esse limite aqui? Ele existe? Isso que dá uma função? Como você deve imaginar? Não, né? Porque isso é uma soma de Birkhoff. Então, esse é um sistema dinâmico muito bonitinho. A gente sabe que somas de Birkhoff satisfazem o termo de limite central, né? Então, a gente sabe que esse negócio não pode convergir em todo ponto ou mesmo em quase todo ponto. Esse negócio não pode convergir. Outra forma de ver isso é que se convergisse, digamos que isso convergisse. Então, você pode facilmente ver dessa fórmula aqui que a função limite satisfazia, iria satisfazer essa equação comológica, né? Então, a gente sabe que esse tipo de equação comológica para transformações expansoras ou para transformações de anósofis, realmente não tem solução. Se eu te dou um R, não existe uma solução contínua para essa para essa equação comológica, né? Então, isso é muito raro. É muito raro que isso tenha uma solução, né? O R tem que ser comólogo a zero, né? Então, tipicamente, isso aqui não tem limite como uma função, tá? Então, a mesma coisa com limite em menos infinito, tá? Então, o limite, isso está dizendo, sugerindo, né? Não diria provando, mas sugerindo que o limite das distribuições de cargas não dá uma medida absolutamente contínua. Dá uma outra coisa, mas não dá uma medida absolutamente contínua. Então, se você pensar do ponto de vista de distribuição, esse breguedé converge. Então, se você pegar esses roenes, né? E multiplicar por uma função sem infinito, né? Porque você tem decaimento exponencial de correlações, esse negócio converge. Então, você pode associar uma, uma, do sentido de distribuições, esse negócio converge para uma distribuição que é essa f mais, que eu tinha descrito anteriormente. Só que é para ter a menos um nesse caso. Tá bom? Então, essa aqui, Oi? Onde estamos, de que tipo de limite estamos falando? É limite no sentido das distribuições. Então, esse limite aqui, pontualmente, se eu pego uma função sem infinito, esse limite converge. Para cada função sem infinito, converge. Então, essa, para cada função sem infinito, né? Eu vou associar um número dado por essa fórmula aqui. E essa fórmula converge para qualquer g sem infinito. Então, isso no sentido das distribuições. Então, assim, eu estou pensando assim, se você quiser saber a carga, né? No limite, numa certa região, né? É que eu não posso pôr função característica aqui, porque esse negócio não é sem infinito, né? Mas, sei lá, eu quero calcular a carga, se eu tenho uma função sem infinito aqui, eu quero calcular a carga nessa região aqui, né? Então, isso é você posso eu posso calcular é, desculpa, deixa eu chamar de psi, talvez. Então, eu calculo isso, isso é como se fosse a integral de psi com respeito à distribuição. Tá? Uma pergunta, Daniel. Sim. Mas a g não tem que estar, ela também não tem que estar, ter média zero? Não, não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Apenas uma delas tem que ter média zero para convergir. Tá? Eu estou supondo que a R tem média zero, né? Eu estou supondo que essa aqui tem média zero. Isso é importante. Sem isso, não funciona. Senão, essa série certamente diverge. Tá? Então, isso define uma distribuição e eu posso fazer a mesma coisa no para menos infinito. Então, esse cara aqui descreve o comportamento da distribuição das cargas no futuro e esse cara descreve o comportamento no passado. Tá certo? Mas não é uma medida absolutamente contínua. Certamente não é uma medida absolutamente contínua. Tá? Então, na verdade, tudo que eu fiz aqui pode ser feito num contexto muito mais geral. Eu fiz para a transformação do gato de Arnold, mas no paper, né? Esse é o primeiro resultado do, como todo o Aldo, né? É um pouco técnico, mas a vantagem é que não tem muita hipótese sobre a transformação. Não precisa ser a transformação do gato de Arnold, pode ser qualquer transformação, até mesmo não inversível. Essa, tem uma aqui que está errada, é. Aqui é, deveria ser I e aqui deveria ser I. E aqui menos, né? Então, se a transformação, digamos que a T seja inversível, né? E que ela tenha uma forma de volume invariante, tá? E ela tenha decaimento exponencial de correlações para funções holder, tá? Então, se você pegar qualquer uma função em L infinito, cuja média é zero, né? Com respeito a essa forma de volume, essas coisas fazem sentido e elas são distribuições, tá? E, na verdade, elas são soluções fracas disso aqui, né? Lembra quando a gente viu, se tivesse um limite como uma função, o limite seria a solução dessa equação comológica, né? Então, a gente pode ver isso como soluções no sentido fraco dessa equação comológica. E aí, a pergunta é qual é a regularidade delas? E a gente prova, eu não vou explicar isso, na verdade, eu nem lembraria da definição, que isso pertence a um espaço de Besov de distribuições, é um espaço clássico de funções que aparece na literatura, tá? Eu não quero insistir muito nesse exemplo, eu gosto desse exemplo porque, desse teorema, eu acho que é o primeiro resultado do paper, né? Com o Cloro Aulo, porque tem muito poucas hipóteses, né? Só o decamento exponencial de correlações, né? Mas, talvez, eu não gosto muito do fato de que isso aqui talvez você não esteja multifamiliarizado, né? Eu posso ser mais preciso em casos mais particulares, tá bom? Então, oi? Quando não for invertível, você considera os primeiros todos? É, quando não for inversível, você pode considerar esse aqui, você pode só enterar para frente, né? Então, você pode fazer esse brigadeiro aqui, tá? Agora, relacionado com o exemplo, propriamente dito, você considera esse limite abstratamente, né? Por exemplo, se for uma transformação expansora, você pode pôr o TI aqui, normal, isso aqui vai ter decamento exponencial para funções holder e você pode fazer essa conta, tá bom? Não, você poderia também somar sobre todos os ramos inversos, tipo, mas pode ser só considerado um... É, isso poderia fazer também, a gente não fez, mas você tem razão, a gente poderia caracterizar, em vez de ter o operador de cópia, não poderia alterar o perrofrobênios, né? Acho que essa seria, talvez fosse a ideia. também, tá? Mas, bem, enfim, esse resultado, esse é o primeiro resultado. Daniel, tem que ser a forma de volume ou poderia ser qualquer medida com decraimento exponencial? Não, teria que ser uma forma de volume, tá? Se eu não sei muito sobre a medida, uma boa pergunta, né, Vanessa, é se esse breguedé, você pode escrever esse breguedé para funções em um sistema abstrato, por exemplo, né? Aí você pode se perguntar, só que agora não tem funções sem infinito, né? Mas tem as funções holder lá, né? Pode pegar, mostrar que esses caras aqui estão definidos no dual das funções holder, e você pode se perguntar qual é a regularidade disso, né? Se tem algum espaço conhecido nesse setting, onde essas distribuições pertencem, né? Então, nesse sentido, essa é uma pergunta interessante, porque eu acho que muitas dessas coisas podem ser generalizadas para medidas mais gerais, que formalizam o termo de não, tá? Mas a gente não tem tudo, tá? A gente não tem tudo. Tá, uma, uma, desculpa, desculpa, uma pergunta. Pode perguntar. Nesse, nessa, na slide anterior, suas soluções não são mensuráveis? Não, isso, então, essa, essa série, Pablo, não converge em quase nenhum ponto, né? tá certo, mas você consegue que essas duas, essas, duas, fi mais e fi menos, você fala que são soluções, a equação como logística de distribuição, não é isso? Mas essas noventas, essas noventas funções, mensuráveis, então? Não, eu acredito que não. A gente não provou, mas eu acredito que não, tá? Eu acredito que são distribuições, não são nem medidas, na verdade, tá? Não, porque se você, não, o tema é que se você começa com o ganoso, você pega, você tem rigidez, não? Se você tem solução mensurável, você tem solução. concordo. Mesmo que a função seja muito ruim, você automaticamente ganha que ela é tão regular quanto a R. é, né? Então, mas eu acredito que não seja o caso, nesse caso, a gente não provou, mas tem muita coisa que a gente pode se perguntar ainda, tá em aberto, mas eu acredito que sequer são medidas, tá? Então, deixa eu observar, no caso da transformação do gato de Arnold, é claro que você pode fazer as contas muito mais explicitamente, né? E aí você pode provar que essa FI+, é realmente diferente da FI-, menos, então o comportamento no futuro e no passado são diferentes. você pode provar que essa aqui é uma distribuição que é suave na direção estável, tá? Então, você pode derivar na direção estável, na direção estável, e é uma função contínua nessa direção, tá? Eu não vou explicar o que é isso, mas você pode derivar distribuições, né? É fácil até derivar distribuições, e nesse caso é uma função mesmo. e essa aqui, ela é suave na direção estável, tá? Então, é diferente o comportamento, né? Se você assistiu a palestra do Ricardo, né? Eu acho que, não sei se foi a última vez, se não me engano, eu estava presente, você usa esses espaços inozotrópicos, se você é familiar com essas coisas em teoria ergódica, isso é muito comum, né? Você acha medidas que são muito regulares na direção estável ou instável, dependendo do que você está estudando. Bem, eu acho que isso não são medidas, mas elas têm um comportamento similar, tá? Então, isso é meio surpreendente, né? Porque na transformação do gato de Arnold, a medida física, tanto no passado quanto no futuro, é a mesma, né? A medida dele é bag, mas aqui o comportamento dessa perturbação do operador de Kockman não é o mesmo tanto no passado quanto no futuro. Tá, então, eu acho, essa é uma conjectura, isso não é um teorema, eu não conversei com o Clodo Aldo, não sei se ele concorda comigo, mas eu acho que tipicamente essas distribuições sequer são medidas regulares com sinal, tá? Então, é interessante, né? Porque é uma distribuição de carga, é um problema dinâmico bem simples, né? Um sistema bem conhecido, onde você tem que sair fora das medidas, né? Para estudar um problema de teoria gótica. Esse é um problema de teoria gótica e você quer, tem que sair das medidas provavelmente, tá? Eu acho que esse é um problema bem interessante, tá? Eu não sei provar isso. Tá, essa é uma das aplicações, é a aplicação mais concreta que eu daria para essas distribuições, né? Eu gostaria de dar uma aplicação que eu gosto, né? Que é em dinâmica unidimensional, e eu vou tentar explicar para vocês quanto tempo eu tenho, Ricardo? Eu preciso decidir quantas slides eu vou cortar. Bom, começamos umas 3 e 10, tem mais uns 15 minutos, Daniel. 15 minutos, ótimo! 15 minutos, tá? Perfeito. Tá, então, bem, vocês sabem, o Ricardo já falou, né? Eu sou um fã de dinâmica unidimensional e tem vários tipos de dinâmica unidimensional, tem transformações expansoras por pedaços, unimodais, com pontos críticos, sem pontos críticos, de filmorxismo do círculo, transformações de intercâmbio de intervalos, estão na moda atualmente, né? E, em particular, todas essas que estão em verde, tem uma teoria da renormalização associadas a elas, que eu acho que eu vou pular isso, né? Mas, uma das características que são importantes em sistemas dinâmicos unidimensional, que é diferente da dinâmica de maiores dimensões, é que a classe topológica de transformações unidimensionais, em muitas situações, são variedades de codimensão 1. Então, por exemplo, se você pega as transformações expansoras por pedaços unimodais, assim, se você pega todas essas transformações que tem a mesma entropia topológica, isso te dá uma variedade, tá certo? Se não, uma variedade de dimensão infinita e a codimensão é finita, nesse caso, a codimensão é 1, e o que é legal sobre isso, então, é tipo, dentro dessa, da classe topológica, dessa transformação, né? É como se ela fosse estruturalmente estável, você mexe aqui, você não muda a topologia, você só muda a geometria, mas não a topologia, tá? Então, a teoria de deformação de sistemas dinâmicos unidimensionais é muito rica, tá? Extremamente rica. Você pode falar em curvas onde não tem bifurcações, onde a topologia não muda, tá? Então, a situação é típica, é essa aqui, você tem classes topológicas que laminam o conjunto de todas as possíveis dinâmicas, tá certo? Mais ou menos assim, dois caras na mesma folha, né? São topologicamente conjugados, tá? Bem, isso é legal porque você pode falar, pegar a família, dentro da classe topológica, e você pode perguntar, ok, você fixou a topologia e você quer se perguntar o seguinte, como as propriedades geométricas desses caras, por exemplo, os multipliers dos pontos periódicos, como a dimensão de Hausf dos conjuntos invariantes, como as medidas invariantes mudam quando você perturba o sistema, tá? Então, isso eu chamo tudo de propriedades geométricas, né? Os multipliers, a dimensão de Hausf desse cara, por exemplo, a entropia, talvez, das medidas invariantes, você, são todas propriedades geométricas do seu sistema dinâmico que podem mudar dentro da classe topológica, né? Isso é bem popular agora, né? Tem gente que trabalha só com esse tipo de coisa, tipo, tem gente agora que tá trabalhando, eu vi um pré-print ontem mesmo, da Estevona Catochi e mais colaboradores que estudam como a entropia muda em uma certa classe de transformações expansoras, certo? Então, isso é simular o que a gente chama de teoria de Tachemiller, só que aqui é em dimensão infinita, né? Os espaços Tachemiller de superfície de Riemann compacta são dimensão finita, esse negócio tem dimensão infinita. Tá, eu vou pular isso aqui, eu gosto de renormalização, como o Ricardo também disse, mas eu não vou ter tempo de falar sobre isso. Então, basicamente, o objetivo é o seguinte, obter um método geral para provar que uma classe topológica é uma variedade, certo? Então, essa é a ideia, tentar achar um método que me permita provar que classe topológica são variedades, né? E eu vou te dar mais ou menos um método, eu chamo isso de abstract nonsense porque isso provavelmente funciona em vários settings, a gente vai provar só num caso especial, né? De transformações expansoras por pedaços, mas, na verdade, isso provavelmente é muito mais geral. Então, digamos que eu tenho uma família de transformações que estão na mesma classe topológica, então, todas elas são topologicamente conjugadas uma com a outra, tá certo? Todas elas são topologicamente conjugadas uma com a outra. Então, tem uma conjugação entre as duas transformações, a F0 e a FT. Então, vamos supor que para cada T nessa família, para cada X nessa família, essa associação entre T e HT de X é suave, é diferenciável. Então, lembra que quando um sistema é estruturalmente estável, as conjugações estão próximas da identidade, né? Quando o T é pequeno, né? Na topologia C0, né? Então, aqui eu estou pedindo mais, que para cada X fixo, essa família aqui é suave, tá certo? Então, se você fizer isso e derivar essa expressão aqui com respeito a T, agora você pode derivar isso, você obtém uma coisa interessante, você obtém que a família de conjugações satisfazem uma EDO. É essa EDO que está explicada aqui, né? Então, a conjugação quando o tempo é zero, é simplesmente a conjugação de F0 com F0 e isso é identidade, né? E, conforme você muda a T, essas conjugações mudam, né? E o que acontece é que elas satisfazem essa equação diferencial. E o que é legal é que esse alfa aqui é solução de uma equação homológica que é mostrada aqui embaixo, tá certo? Então, se você começa com uma família de conjugações, elas satisfazem, elas são dadas por uma EDO, essa EDO aqui, esse problema de PVI, né? E onde alfa é a solução dessa equação homológica aqui. E você pode fazer o argumento contrário, você começa com uma família de FT's onde isso tem uma solução regular o bastante. Você integra essa EDO e você chega na conjugação, tá? Alguma dúvida? Como entra F0? Oi? Como entra F0? F0 é uma função qualquer, você pegou a classe topológica da F0 e perturbou dentro da classe topológica. Naquela equação homológica. Ah, nessa equação homológica? Então, para cada T você tem uma equação homológica. Então, para cada T fixado, você tem essa, por exemplo, para F0, né? Você tem essa equação homológica para F0 e você acha o alfa 0. Tá? Você resolve em alfa 0. Então, isso aqui é dado, eu te dei a família, você sabe derivar isso e você acha a alfa T que satisfaz essa equação. Tá? E aí você constrói a CDO. Tá? Você constrói a CDO e aí você integra e você acha as conjugações. Então, você pode fazer o contrário desde que a alfa seja regular o bastante. Tá? Era essa pergunta ou não? Então, é isso que eu estou tentando explicar aqui. Suponhamos que para cada T essa equação tem uma solução e essa alfa T é regular o bastante. Para quando você considerar essa CDO, você consegue resolver. Tá? E a solução é única. Digamos que isso aconteça. se isso acontecer, você pode integrar essa equação e achar as conjugações. Tudo isso para explicar o seguinte, por que eu estou dizendo tudo isso? A ideia é que você quer reduzir o problema de provar que essas conjugações existem a um problema infinitesimal de resolver uma equação comológica. Isso, por exemplo, aparece quando você estuda difeomorfismos do círculo. por exemplo. Isso é muito comum. Então, basicamente, a moral da história é a seguinte, você quer provar que a classe topológica é uma variedade. Então, você tem que caracterizar o espaço tangente como todos os vetores V que tem uma solução para essa equação comológica. E digamos que você saiba de tal forma que essa solução seja regular o bastante para garantir a integrabilidade dessa equação aqui. Se isso for verdade, você pode integrar essa equação e você vai conseguir um fluxo e o tempo t desse fluxo vai ser a conjugação entre FT e F0. Então, você reduz o problema de achar conjugações a um problema de resolver uma equação comológica. Então, essa é a ideia. E como é que você garante tudo o que você precisa que a alfa seja regular o bastante para esse cara ter uma solução única para definir um fluxo porque a gente quer conjugações. E, bem, isso é motivado pelo trabalho do Liberty para transformações holomorfas. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Tem o trabalho do Riesler também para funções reais analíticas de filmorfismo reais analíticos que eu também não vou entrar em detalhes. Então, isso é um slide abstrato sobre EDO. Digamos que você tenha uma EDO autônoma como essa, onde alfa de T depende de duas variáveis, de X e de T. A gente sabe lá do curso de EDO de que se a alfa T for Lipschitz, isso aqui é unicamente integrável. Mas, na verdade, tem hipóteses mais fracas que garantem que essa EDO é unicamente integrável. Por exemplo, se ela for Zygmunt, que é uma função que satisfaz essa fórmula aqui, também é unicamente integrável. Se ela é log Lipschitz, que é exatamente o que está escrito aqui, então, ela também é unicamente integrável. Se ela é holder, isso não é o bastante. Então, se você prova que a alfa é holder só, isso não é o bastante para definir um fluxo. E se a alfa é contínua, pior ainda. Então, isso são resultados clássicos de EDO, na verdade, e você tem essa situação aqui que eu expressei exatamente aqui. Então, dependendo da regularidade da alfa, você tem ou não a integrabilidade, tá? Ou, e, portanto, você consegue inclusive dizer alguma coisa sobre o fluxo, qual é a regularidade da conjugação. Então, por exemplo, se a alfa de T é log Lipschitz, então, a h de T é holder. Se a alfa de T é Zygmunt, você pode provar que a h de T a conjugação é quase simétrica. Se a alfa de T é Lipschitz, você pode provar que a conjugação é Lipschitz também. É muito raro essa situação aqui, ó. É muito raro que a conjugação entre sistemas de âmbito seja Lipschitz, então, a gente só está mais interessado nesses dois casos aqui. Tá, super. O que que isso tudo tem a ver com as distribuições, né? Que é o seguinte, você quer resolver essa equação aqui. Então, digamos que você saiba resolver e vamos derivar formalmente e ver como é que a gente acha a alfa, né? Então, se você nota o seguinte, se você derivar isso com respeito a X, você chega nessa fórmula aqui e você pode ver que isso é uma equação comológica lá como no começo da exposição e esse cara aqui é a solução dessa equação comológica e aí você pode ver que a solução é essa soma de Birkhoff formalmente, né? Eu estou só brincando formalmente com as coisas. Então, o que isso mostra é que esse, a derivada desse alfa de T é uma distribuição, tá certo? A derivada é uma distribuição e, portanto, se você quiser entender a regularidade de alfa, você tem que entender essas distribuições dadas por somas de Birkhoff, tá? Então, é uma relação entre teoria ergótica e deformações de sistemas dinâmicos. Tá? Eu não vou falar sobre isso, blá, 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 blá. Então, basicamente, o problema principal é isso. Eu te dou uma V e eu quero achar soluções para essa equação comológica. Tá certo? E eu quero mostrar a regularidade das soluções dessa equação. Por exemplo, se F0 é expansora ou expansora por pedaços, eu quero achar quando isso tem uma solução e qual é a regularidade da solução. Tá certo? Super. Tem o resultado da Amanda, né, na tese de doutorado dela, né, na verdade é um toy model, o resultado principal não é esse. Por exemplo, se você pegar Fc2 mais beta e Avc1 mais beta, existe uma solução limitada para isso aqui, isso é muito fácil de provar. Tá certo? É fácil provar que isso tem uma solução limitada. Eu posso até te dar a fórmula explícita dessa solução. E o que é legal é que, se você quiser estudar a regularidade dela, né, por exemplo, se você quiser provar Koffer-Holder, você prova que essa diferença é da ordem de delta elevado a algum beta, né, e você prova que esse número, né, essa diferença, na verdade, é basicamente uma soma de Birkhoff infinita vezes delta mais uma coisa pequena. Tá? Tá, esse enunciado é muito complicado, né, de entender assim imediatamente, mas eu vou te deixar aqui só o que é importante. se você quiser entender esse quociente, por exemplo, se esse quociente é limitado, a função alfa é Lipsch, né, então o que você tem que provar é que essas somas, é estudar somas de Birkhoff do observável Φ, tá? Então isso relaciona a regularidade de alfa com as somas de Birkhoff, tá certo? Com as somas de Birkhoff. Então isso é o coração desse, dessa ideia de associar, estudar somas de Birkhoff, né, essa é a segunda motivação para estudar. Amanda também provou que essa função, no caso de transformações expansoras, é sempre Zygmunt, tá certo? É sempre Zygmunt, e quando é Zygmunt, você pode provar que isso aqui é unicamente integrável, e as soluções são quase simétricas. Na verdade, Amanda provou esse resultado que eu também acho super legal, que prova que ou a alfa é super legal, é super regular C1 mais beta, ou ela não é diferenciável em ponto algum. Então se eu te dou um V, sempre tem uma solução alfa para isso aqui, é sempre contínua, e uma dessas duas coisas acontece, ou é super regular, é tão regular quanto a V, ou é em nenhum ponto diferenciável. É como a função de Weierstrass, que a gente vê no curso de análise, né? Na verdade, o exemplo da função de Weierstrass é um caso particular desse caso, né? Se você pegar V igual a seno de 2Px, e pegar essa fia aqui, né? É dado por essa fórmula, você pode ver que o alfa, que é a solução dessa equação, é exatamente uma função de Weierstrass. E a gente sabe, desde o trabalho de Hart, que esse cara não é diferenciável em ponto algum. E usando esse teorema da Amanda, você pode provar em uma linha esse resultado. então, é só verificar basicamente que existe um ponto fixo onde a fia, quando você soma sobre o ponto fixo, é diferente de zero, ou um ponto periódico. E o que é legal também, né, é que quando não é diferenciável, você tem um tipo de teorema de limite central para a regularidade da alfa também, tá certo? Então, vale um tipo de teorema de limite central. Por exemplo, se a alfa fosse Lipschitz, esse negócio iria para zero, você pode ver que vai para zero. Então, se a alfa não é Lipschitz, isso converge em distribuição para distribuição normal. Então, esse é um resultado também legal, e a gente generalizou com o Clodoaldo isso para transformações expansoras por pedaço. Bem, meu tempo está acabando, então, eu só queria concluir com um teorema que a gente teve com o Clodoaldo, que a maior parte do paper é na situação de transformações expansoras por pedaço. Então, é uma transformação expansora por pedaço com vários pedacinhos, com vários pedacinhos assim, talvez assim. E aí, esse teorema te diz o seguinte, se tiver uma solução contínua para isso, na verdade, essa solução contínua é a integral, a primitiva de uma soma de Birkhoff, que é exatamente o tipo de coisa que a gente estava estudando no começo. Eu vou, de novo, esse enunciado é difícil de entender assim, então, eu vou pôr de maneira resumida aqui, se você tiver uma solução contínua para essa equação aqui, a derivada dessa alfa é uma soma de Birkhoff mais uma coisa bem suave. Isso aqui é bem suave. Então, isso motiva o estudo de somas de Birkhoff. Se você quiser entender a regularidade da alfa, você tem que estudar a regularidade dessa distribuição que aparece aqui. Então, essa é uma igualdade no sentido das distribuições. Se eu pegar uma função sem infinito e desculpa, se eu pegar uma função sem infinito e multiplicar a derivada dela por alfa, isso tem que dar a integral da soma de Birkhoff desse cara vezes psi. Certo? Para toda a fi, psi, sem infinito. Certo? Então, isso relaciona a teoria gótica com a teoria das deformações. O contrário também vale, eu não queria falar isso, mas, eu não tenho tempo para falar nisso, mas essa ideia, estudar primitivas de soma de Birkhoff é a mesma coisa que estudar soluções dessa equação. É a mesma coisa que estudar a regularidade dessa equação. É exatamente a mesma coisa. E uma consequência disso, como eu disse, o importante é saber quão regular é alfa, que se eu pegar uma alfa, uma V qualquer, ser 1 mais beta, e uma transformação expansora por pedaços, que tem uma solução contínua, essa solução é muito mais regular do que simplesmente contínua, ela é log Lipschitz, tá certo? Ela é log Lipschitz. Então, de novo, você pode integrar essa equação e você prova que as conjugações são holder, tá certo? Entre esses caras expansores por pedaços e tem uma certa regularidade disso. E para concluir esse resultado, que é o que eu tinha prometido antes, você prova que se eu pegar uma transformação expansora por pedaços, então a classe topológica é uma superfície de Banach, de dimensão infinita, a codimensão depende do número de descontinuidades dessa transformação expansora, e o espaço tangente é exatamente todos os Vs, no ponto F0, é exatamente todos os Vs que tem uma solução contínua para essa equação aqui. E a gente acredita que esse método é muito geral, a gente provavelmente consegue, bem, não sei se é fácil, mas provavelmente a gente pode estender isso para outras classes mais gerais de transformações, por exemplo, transformações com pontos críticos ou coisas assim. Tá, eu acho que eu já abusei do tempo, muito obrigado pela atenção de vocês. muito obrigado, Daniel, e passamos agora para a audiência, quem tiver perguntas ou comentários, pode fazer. Catherine? Eu tenho uma, você tinha essas duas funções, F mais e F menos, que no caso são diferentes, tem uma condição que você sabe quando essas, qual é a condição sobre o sistema das que essas duas soluções coincidem? Ah, essa é uma boa pergunta, eu não sei realmente, me parece que, assim, eu não conheço nenhum exemplo, Catherine, onde elas são iguais, porque é difícil calcular explicitamente essas, onde é que você estava aqui, né? Eu acho que é aqui, né? Então, é difícil calcular explicitamente essas distribuições, exceto em situações onde você tem, assim, a transformação do gato de Arnold é bem explícita, né? Você pode fazer as contas na raça, mas, assim, uma nozof não linear, eu não tenho a mínima ideia de como provar que elas são diferentes, né? ou quando elas são iguais, tá? O que eu acho que deve acontecer é que, se ela é suave, uma delas é suave na direção estável e outra é suave na direção estável, né? Então, se elas são iguais, ela é suave em todas as direções, então, talvez, isso te ajude a provar que ela é uma função, né? Que é uma função, já que ela é diferenciável no sentido clássico, né? Na direção estável e na direção estável. Então, eu acho que essa seria uma ideia de um esboço de demonstração, mas eu realmente não sei preencher os detalhes, tá? Bom, no caso, a medida é invariante o melhor que você pode imaginar, mas os sistemas também estão inversos, diferentes do... exatamente, essa é uma observação legal, né? Porque a medida, na verdade, de um anôncio, em geral, são diferentes no passado e no futuro, né? Mas, nesse caso, elas são iguais, mas, mesmo assim, o comportamento é diferente. Bom, me lembro vagamente que tem um conceito de sistemas reversíveis, não me lembro mais a definição exata, mas tem uma... que não coincide com a inversa, é um pouco diferente, mas não me lembro mais. Ah, entendi. É, isso eu não vi, mas essa é uma pergunta, né? Se, sei lá, talvez algum sistema conservativo, no sentido mais forte, né? Os dois comportamentos são os mesmos, né? Muito bonito, obrigado. Obrigado você pela pergunta. Eu tenho uma pergunta, Acho que mais alguém levantou a mão, Isaia, sim? Pode perguntar, Isaia. Posso perguntar? Porque aqui, você está usando o fato que a G, ela está convergindo para, essencialmente, para uma constante, né? A G, a G está fixa. Então, você... A G é qualquer função sem infinito, né? Sim. Então, se você olha para a sala do operador de transferência, então, leva ele para a G, você está... o fato que ele atende caimento das correlações, exponencial, significa que a G está convergindo rapidamente para uma constante. Ah, sim. Então, se você pega o operador de transferência, isso converge para, sei lá, a integral da G, de M, D. Então, converge para isso. então, por isso que o fato que R seja, tenha média zero com respeito a Lebeck, é a condição sobre, para que a coisa funcione, porque isso significa que você está pegando a soma, que você vai ter um monte de termos, onde, que vão ser essencialmente zero, porque você está convergindo rápido, essencialmente rápido para essa coisa. então, eu acho que a condição sobre a R poderia ser o fato que ela tenha média zero com respeito a medida invariante do sistema. Sim, essa é a condição, exatamente. Então, essa é a condição para transformações expansoras, por exemplo, por pedaços, desde que ela seja ergódica e fortemente mixing, então, essa é a única condição que a gente precisa. A integral da R com respeito a medida invariante tem que ser zero. Agora, se ela não for mixing, se ela só for ergódica ou mixing, sei lá, ela tem mais alto valores, mais que uma medida absolutamente contínua e variante, ergódicas entre si, singulares entre si, então, aí você tem que pôr mais hipóteses. Se o espectro é não trivial, se você pega o operador de perronfrobênios, você vai ter uns caras no, de raio 1 aqui, você vai ter uns alto valores aqui, né? Então, essa R vai ter que ser ortogonal a todos os autoespaços de todos esses caras, tá? Então, essa é uma hipótese que você precisa para fazer esse breguedé convergir, senão não vai convergir. E, uma outra pergunta, porque faria sentido ali, em vez que tomar a série de R, tomar 1 sobre M e a série de R, ou integral, essencialmente, olhar para a média de Birkov, para a média de alguma forma? Ah, entendi. Bem, aí eu acho que talvez seja, porque aí converge pontualmente, né? Aí converge pontualmente. Aí converge pontualmente, talvez, o que é legal, eu acho disso, que apesar de não convergir pontualmente, converge no sentido das iluições, né? Então, eu não sei se você consegue provar algo novo usando as médias, tá certo? Porque as médias mesmo convergem, né? Então, isso é uma grande ajuda e aqui você não pode usar isso. Tá? Então, eu acho que essa é a grande diferença entre as médias, né, que você está querendo considerar e sem as médias. Tá? Ok, perfeito. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Mais alguma pergunta? Você tem alguma ideia se isso pode acontecer também em casos que não são apenas expansores, mas que são uniformemente hiperbólicos com duas direções, uma que expande, outra que contrae? Uniformemente hiperbólico? Por exemplo. O gato de Arnold é uniformemente hiperbólico, né? Então, você pode fazer nesse caso, no caso uniformemente hiperbólico, casos de anósof, né? Eu acho que, assim, quando não é uniformemente hiperbólico, é que talvez, por exemplo, você pega uma função que é col-ecma, né? Uma transformação unimodal que tem ponto crítico, né? E aí, mas ela tem uma medida absolutamente contínua invariante, né? Aí você gostaria de fazer sentido dessas distribuições. Então, provavelmente, isso aqui não vai convergir tão bonitinho assim, você vai ter que fazer um tipo de transformação induzida para fazer isso funcionar, né? Então, você vai ter que usar torres ou talvez transformações induzidas, né? Eu sei que tem gente que trabalha, né? O Wilton, trabalhou Armando, Victor, trabalharam com coisas que não são uniformemente expansoras, né? Uma boa pergunta é saber se você pode falar dessas distribuições, mesmo quando não é uniformemente expansora, e eu acho que isso é muito promissor. Eu pensei mais no caso das transformações com pontos críticos em dimensão 1, que eu acho que já é bem interessante fazer nesse caso, essas questões de classe topológica, qual é a geometria, estrutura, é uma questão importante em aberto nesses conceitos, mas a gente pode pensar em dimensão maior, talvez, dimensão 2, 3, imagino que seja desafiador, mas eu acho que é interessante. Mas mesmo em dimensão 1, não sendo uniformemente hiperbólico, eu acho que vale a pena pensar a respeito. você pode pensar no sentido abstrato, eu quero estudar distribuições porque eu gosto de estudar distribuições, ou você pode pensar como nas aplicações, como naquele problema que o Clodoaldo sugeriu, ou como naquele outro problema de deformações que eu sugeri. Acho que alguém perguntou algo. Tem uma pessoa, mas eu também, eu... Pode perguntar. Então, mas por que... Mas, então, não é suficiente mostrar que isso não funcionaria para todos os... Todas as transformações que percebam uma... Uma... Que tem um espectro de gap no espaço? Sim, provavelmente. sim. Então, se você se for para o gap, eu acho que você pode definir as distribuições. Agora, outra questão é, uma vez que você definiu, você pode se perguntar qual é a regularidade das distribuições. Tá certo? Então, por exemplo, a gente provou que a primitiva de uma dessas distribuições é log-zigmon, log-lipschitz. A gente provou que ela é zigno, né? Então, saber precisamente qual é a regularidade é importante nas aplicações, né? Você não quer que a distribuição seja muito maluca, né? Então, naquele exemplo de advection, né? Que a gente deu, a gente deu uma estimativa para a regularidade, mas eu não sei se é optimal, se é a melhor possível, se a gente pode melhorar, né? Então, essa é uma questão em aberto, né? Então, definir a função, as distribuições é um passo, né? Que pode ser desafiador em coisas que não são uniformemente hiperbólicas, né? Mas, uma vez que você cubre esse passo, aí você tem que estudar a regularidade dessas distribuições, e aí esse é um outro problema, né? Eu acho que o Tiago tinha levantado a mão, ou eu estou engravidado? Oi, levantei. Daniel, se você estiver num contexto que a dinâmica tenha algum tipo de caimento muito mais lento, formável, por exemplo, aí não faria sentido na sua fim mais, fim menos, você multiplicar por N elevado a alguma coisa? Como se fosse uma espécie de ordem? Ah, você quer normalizar de algum modo, né? Isso, porque se você não tem exponencial, não é super polinomial, é um polinomial lento, aí você poderia, na construção, modificar por N... um sobre N, né? Ou coisa assim, o decamento, aí realmente eu estou em dúvidas, eu fico curioso, porque não vai convergir absolutamente, né, Tiago? Mas talvez converja não absolutamente, né? Então, talvez tenha um cancelamento miraculoso de alguma forma, e isso ainda converja, né? Então, essa é uma pergunta interessante, mas eu me pergunto qual seria o modelo, né, que seria o mais simples possível para a gente tentar abordar essa questão que você está sugerindo, né? Um modelo onde você tem decamento 1 sobre N, que não seja muito complicado, né? De tal forma que a gente possa entender esses limites, né? Então, talvez, talvez o limite ainda exista, você tem razão, mas não absolutamente, né, como a gente está fazendo. Posso estar errado, mas se você pegar a Maneville, na ASP, vai ter algo do tipo 1 sobre N alfa, em que alfa é a ordem de tangência, né? Ah, certo. E se você pedir uma ordem de tangência entre 0 e 1, você não vai ter somável. Entendi. E é um modelo por si só interessante, né? É uma maneira de curar. Essa é uma boa pergunta, eu acho, Thiago, que esse é um bom modelo, né? Porque é bem, bem, bem simplesinho, né? Mas já tem essas dificuldades que você observou, né? E nesse caso, tem a medida absolutamente contínua, né? Tem. Mas a ordem de decaimento é muito lenta, né? Então, nesse caso, eu sugeriria fazer uma indução, né? Você tenta induzir um sistema que é expansor, usar uma torre que é expansor, e aí você constrói as distribuições para essa torre. E provavelmente você consegue recuperar a distribuição original a partir da torre ou a partir da indução. Então, por exemplo, no caso de transformações Collier-Eckmann, eu e a Viviane estudamos essa equação aqui, né? Que é a primitiva dessas distribuições, né? E a gente mostrou que se tiver uma solução contínua, que tem uma solução contínua em várias situações, né? E para fazer isso, a gente usou torres, no caso, é o que a gente chama de, o que é chamado de torre de Viana, bala de Viana, né? Mas eu acho que essas técnicas de indução de torres serão muito úteis nesse exemplo que você está sugerindo como ponto parabólico. Eu acho que é uma boa ideia. E ainda nesse sentido, por exemplo, se você pegar um fluxo anósofo, mesmo sendo um anósofo, você tem uma grande chance de ter uma correlação lenta. Então, nesse caso, você pensou como ficaria, por exemplo, no caso do fluxo anósofo? Essa é uma outra pergunta interessante. Eu nunca pensei sobre fluxos, né? É a correlação lenta, então, meio foge do início que você explicou. Exatamente. Então, aqui eu estou assumindo o melhor possível, né, Tiago? Então, eu acho que você tem razão, para fluxos, eu acho que também seria interessante esse tipo de questão. Mais dúvidas? se não tiver mais perguntas, então, vamos agradecer novamente o Daniel pela ótima palestra que nos deu. Obrigado. Muito obrigado, Daniel. Eu aproveito aqui, acho que alguém mais levantou a mão. Não. Eu aproveito também que eu estou com a palavra aqui como chair para fazer a propaganda do evento que estou organizando junto com o pessoal do meu departamento, os edepistas, fazendo um evento de edepém, um dia de dinâmica. Eu coloquei no chat o link. Muitos dos palestrantes são dinamicistas arretados também. Então, estão todos convidados. Vai ter dinâmica com distribuição, Chivartes? Pois é, acho que não teremos. Então, muito obrigado, Daniel. Obrigado, prazer, Fabio. Pessoal, a gente está completando o segundo semestre, finalizando o segundo semestre de atividade do Dinâmica Arretada, como hoje. E aí, nós vamos dar uma pausa no mês de julho e retornaremos em agosto com uma palestra, se eu não me engano, será do Maurício. Correto? Vocês conferem? Pronto. Já vai ser ao vivo? Ao vivo, ao vivo, sim, na tela, na telinha. Então, tá bom. Seu otimismo, Daniel, é imenso, não? Não, as coisas vão melhorar, Lorenzo, relaxa. Não, estou muito relaxado, se não é um problema, mas é... mas eu acho que para...